Você já me conhece, eu sou o Lucas Naves e eu tenho um recado pra você. Do dia 10 ao 17 de setembro vai acontecer a primeira semana Neural Change, em que eu vou ensinar técnicas exclusivas de auto-hipnose, programação neurolinguística e meditação para ajudá-lo a controlar a ansiedade de maneira natural, a superar problemas emocionais e mais do que isso, eu vou ajudá-lo a conquistar felicidade dia após dia e também prosperidade. Olá, eu sou o Lucas Naves, hipnoterapeuta, professor de hipnose, sou psicanalista e neurolinguista, fundador do Instituto Lucas Naves. Parabéns por você estar aqui comigo na semana Neural Change. E se você está aqui, é porque você deseja mudanças reais na sua vida. Tais mudanças que ficam impossibilitadas quando você tem traumas, crenças limitantes e principalmente a ansiedade. Esse sim é o grande problema da sociedade moderna. E aí você fica tentando resolver os seus problemas como se você tentasse atravessar essa janela que não te leva a nenhum lugar. Mas calma, eu vou te ajudar. Por muitos anos, eu estudei meditação, hipnose e programação neurolinguística. Atendi em meu consultório centenas de clientes. Formei milhares de novos hipnoterapeutas. E pensando nisso, eu criei um protocolo que vai ajudar você a transformar a sua vida. E hoje mesmo, você começará a ter mudanças. E aí a sua vida será como esta janela. E essa sim poderá te levar a alguma coisa. Isso mesmo. Imagine só você poder reprogramar a sua mente de forma rápida, fácil e simples em exercícios auto-aplicáveis. E ainda hoje, começar a ter mudanças reais na sua vida. Você poderá ressignificar pensamentos negativos do passado, como traumas, rancores, emoções reprimidas. Você poderá aprender a controlar essa ansiedade, se colocando num estado de calma e paciência sempre que preciso. Você poderá cancelar crenças limitantes, que são pensamentos negativos com relação a prosperidade, relacionamentos, com relação a emagrecimento e instalar novas crenças fortalecedoras. Eu quero te propor uma reflexão. Quantas vezes, talvez, você... Então, clique no botão aqui que aparece pra você e eu te encontro do lado de lá. Se inscreva porque é grátis. Até lá. Um abraço. Tchau.